Você está no canal Informaticom, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você configurar a velocidade toque duplo do mouse. Se você tem um mouse aqui conectado, mouse USB ao seu computador ou seu notebook, como eu estou aqui no exemplo, você sabe que você tem aqui algumas características dos botões do mouse. Quando você vem aqui com o botão esquerdo, você clica e seleciona ele segurando. Você segura e arrasta, você consegue mover os objetos, você consegue selecionar outras telas aqui, selecionar outros arquivos de forma rápida, você consegue clicar também uma vez para selecionar, duas vezes para abrir pastas, abrir arquivos, executar aí vídeos, entre outras características. Só que tem uma velocidade de resposta desse toque duplo e é isso que você vai configurar aqui nesse vídeo, talvez você nem tenha se dado conta. Essa função, quando você vai nessa configuração, acaba resolvendo diversos erros. Muitas vezes as pessoas informam que não está abrindo os arquivos, quando clicam eles não abrem aí. Então você vai fazer aqui da seguinte forma, você vai pegar, vai levar o mouse aqui, a setinha do mouse, até a opção de configurações que fica aqui no cantinho, na parte inferior esquerda. Olha ali onde eu estou levando, então já clico em cima. Depois eu vou até configurações nessa parte aqui, clicando em configurações na engrenagem. Vai aparecer diversas outras opções disponíveis, dentro aqui do lado esquerdo eu vou em Bluetooth dispositivos. Depois em Bluetooth dispositivos outras opções vão aparecer, eu vou aqui mais para o lado direito e vou levar até mouse. Temos aqui mouse, essa opção aqui disponível. Cliquei em mouse, já cheguei aqui nessa opção aqui. Depois que eu estou em mouse, eu vou descer, descer nas opções que estão aqui disponíveis, eu vou aqui, configurações adicionais do mouse. Eu posso clicar aqui em cima, em configurações adicionais do mouse e nota ali que vai aparecer outras opções disponíveis. São várias opções que apareceram. Você tem aqui, velocidade lenta e velocidade rápida, a respeito da velocidade do clique duplo. Clique duas vezes na pasta para testar suas configurações. Então é essa opção aqui que nós já vamos mexer. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo, faça a sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade. Estamos aqui no YouTube todos os dias trazendo os melhores vídeos feitos para você. Aqui é só você colocar. Faça o teste, leve para a configuração lenta, clique em aplicar, clique em ok e vai lá testar. Vai nas pastinhas. Aqui pode clicar, por exemplo, no Windows Explorer e você vai clicar em pastinhas e dá dois cliques rápidos nas pastinhas para você visualizar como ele ficou dessa forma. Volta na mesma opção, vem em configurações adicionais, vem aqui e muda para rápida, clique em aplicar, clique em ok e faça esse teste novamente aqui nas pastinhas para você verificar o tempo de resposta e com certeza isso aqui vai te ajudar também a você configurar e ter uma melhor experiência aqui nas opções das configurações do duplo clique com o mouse que você utiliza aqui conectado ao seu computador com o sistema Windows 11. Não saia do vídeo ainda porque na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos bem legais. Continue assistindo muitos outros vídeos aqui do canal e até a próxima.